E aí E aí E aí o pd ganhamos e eu ganhei da molula ali tá E aí Tá, estamos de Ionia Vou fazer sete Ionia Quantos Ionia que é? Seis Ionia Apele os Ionian O mundo pode ceder à escuridão Mas Noxus sobreviverá Estamos level 5 Esse aqui é o colher de prata mesmo, né? Colher de prata Prata, no caso Prata, low elo, né? Pô, aí eu acho que é impossível um low elo recusar isso aí O cara pensa assim Mano, level 5 no 2-1, cara Insano TF, TF, por TF, TF, TF Urf Cara, acho que até o 2-5 dá pra entrar De 3 piltovers pensando em Stockout Rex Depois disso é meio tarde, acho Não vai dar pra gente jogar de Ionia, cara Tem que ter ele de Jin e Irelia pra jogar de Ionia Eu acho que eu vou jogar de Darius Eu tô sem criatividade aqui, cara Podia fazer O nosso tomo Que a gente vai ganhar Eu acho que é Noxus, mano Quem ganha? Samira, né? Que isso, cara? Muito close Talvez eu vá Ué E ele não vai vender, será? Nossa, cara Eu jogo mais fácil da vida do Ian, cara Pegou um emblema aleatório Veio Void Aí depois é só ele pegar mais um Void Tá, a gente tá Ai, velho Não, ainda dá Ainda dá pra fazer Ionia O jogo tá de sacanagem com a minha cara A porra Enox 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 Nesse set Nesse set A Rek'Sai sempre foi custo 3 Descarga de adrenalina Descarga de adrenalina Recebe uma Titans E estoca até 35 Ué Ela é horrível 4.77 É da Titans Salve todes Um salve de aniversário Um salve de aniversário pra ti Abradak e Warlock Tamo junto Valeu pelos 11 meses, velho Feliz aniversário Tudo de bom pra ti, meu mano Tamo junto Obrigadão pelo apoio, velho Mano, eu não sei se esse cara vai Vai vender o Darius ou não Mas eu vou assumir que sim O KV7 voltou, né Porque puro Tu não influencia nos teus álbums Aí tu acaba tendo um álbum extra ali Que tipo Não veria, tá ligado Será que eu já conquistei a cabeça do KV7 Mas primeiro algo me chama colher Sim, de prata Tá, aqui é o seguinte Esmer Seis, agora só falta Mais um Um Kled E um Sion E um Sion Esse álbum De Colossos faz Seus Colossos causam 10% a mais de dano O valor aumenta Para 30 Quando ficarem com menos de 50% de vida Recebe dois Colossos Tomara que a gente consiga um Emblema de Colossos Ou um emblema de Noxus Não tem muito para fazer 9 Noxus 9 Noxus acho que é a segunda melhor sinergia do jogo É, só perde para 9 Shurima Tô viciado em TFT, Bielzinho Hoje eu joguei off stream já Quer dizer, o tryhard tá on Só embala outra conta Eita Ele vai vender em breve Daqui vai para o Aatrox Daí No final do jogo Passar a Spabek Isso aqui é a Titans É, precisa achar coisa para passar os itens Colossos Colossos Noxus E É só ir 9 Shad Agora basta ir level 9 Ai, ai, ai Essa mira não volta nunca Claro que volta Ninguém segura essa mira Já ganhamos todas Então falta um Será que é esse? Esse cara é viciado Fazer Zik Zer Falei que voltava Agora só falta o Kled Vocês tem que entender Que eu não preciso de Darius 3 Se eu tiver com 9 Noxus Porque o Darius 2 Viram Darius 3 Já, tá ligado? 7 Caralho Manchete O cara vinha falar, mano Alguma coisa tem, velho O que que aconteceu? Por que meu XP tá diferente? Não é que o Algumente me deu 10 de gold, né? O meu XP ficou todo quebrado, cara Eu já tava ficando maluco Que eu tinha um pad errado Naquela lá E não tinha entendido o porquê Tá ligado? A gente vai conseguir Chegar no 9 Fine Itens Boa Ziks Fog Vazeera é muito pior que o Jarvan, meu mano Acho que nem Dando o Shurima A compensa Pô Se fosse Shurima pra um Carry Tudo bem, mas O Shurima pro Nasus ali Não é bom pra gente A gente tá perdendo por pouco Mas tá ficando perigoso Eu só preciso ganhar um round É esse, então É esse, então Ó, Catarina Ó, Catarina Toma Ai, ai, ai Atentou Darius 37 A Cássia A Cássia A Shurima É, Noxus Chat Ei Parece que ele vai entrar aqui Então Ele vai tomar Da fé Sério 4% É bizarro Tá, e agora, véi Ou tem Com mais uma Se ele pegar Você vai ficar maluco Com ele, véi Você vai ficar maluco Com ele Se ele pega, véi Olha só Fica 2 2 3 3 3 4 4 1 9 Noxus, chat Nossa, eu em agora A top 1 A Trox 2 aqui Eu ganho o jogo Insta Mas Apple tá muito forte já Eu tô enfrentando um Barão Nashor, né? Vamos ver Não dá isso, cara Falou, Ian Falou Ok A Trox A Trox Mais um Mais um, mais um Um mais, um mais Acabou, acabou Aí que acabou Possível Possível perder esse jogo Ou será que eu ziquei? O soldado esporrando, cara Vamos ver quanto de AD e AP ele tem A Trox 280 de cada Dar os 3 aqui É luxo A Trox A Trox A Trox Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.